Na passagem do Evangelho, vemos um momento de profundo significado onde Jesus, à beira do lago de Genezaré, atrai uma multidão desejosa de ouvir a palavra de Deus. Observando as duas barcas dos pescadores vazias na margem, ele reconhece nelas um símbolo da jornada espiritual e da busca por algo mais profundo. Subindo na barca de Simão, Jesus não apenas utiliza a embarcação como púlpito, mas também como metáfora. O convite de Jesus para afastar-se um pouco da margem ilustra a necessidade de afastar-se da superficialidade e lançar-se em águas mais profundas do entendimento espiritual. Enquanto ele ensina, percebemos que a conexão entre suas palavras e a pesca é tangível. Quando Jesus instrui Simão a lançar as redes novamente, apesar do fracasso anterior, ressoa o conceito de confiança cega nas palavras de Deus, independentemente das circunstâncias aparentemente desfavoráveis. O milagre da pesca abundante destaca a magnitude das recompensas que aguardam aqueles que confiam e seguem os ensinamentos de Jesus. As redes rompidas e as barcas quase afundando podem simbolizar a capacidade ilimitada de Deus para preencher nossas vidas, desafiando as limitações humanas. A reação de Simão Pedro ao testemunhar o milagre, ao se considerar pecador em contraste com a divindade de Jesus, revela a humildade diante do poder superior. A resposta de Jesus, ao tranquilizar Simão e declará-lo um pescador de homens, indica uma transformação espiritual profunda e uma nova missão. A metáfora da pesca é ampliada para o reino espiritual, representando a busca de almas para Deus. O fato de Tiago e João também ficarem espantados mostra que esse evento transcende o individual, tocando a todos e inspirando a seguir Jesus. A conclusão, com os pescadores deixando tudo para seguir Jesus, retrata a prontidão para abandonar as atividades cotidianas e abraçar uma vida dedicada ao caminho espiritual. A passagem como um todo evoca reflexões sobre confiança, humildade, transformação e entrega total à vontade divina. Ela nos lembra que, quando nos aventuramos nas águas mais profundas da fé e da obediência, somos capazes de encontrar um propósito maior e experimentar milagres além da imaginação. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra